Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos em vida Parabéns, seu aniversário, essa festa vamos dançar Um grande bolo e seus presentes Preparados vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Um, dois, um, dois, três, quatro Seus amigos na sua festa estão brincando, é fenomenal E a pelinha assopra forte De um, dois, três e vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra N É muito engraçada, é sempre tá de verde Nina! É Nina! Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra E É uma elefanta que ama dançar É Eli! É Eli! Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra L O nome começa pela letra L Ela latindo quando está feliz Lula! É Lula! Vai chegar uma amiga pra lanchar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Vai chegar uma amiga pra lanchar Vamos adivinhar O nome começa pela letra P Tá um pouco louco Quem pode ser? Bobo! Já chegaram todos pra lanchar Que legal, que legal Já chegaram todos pra lanchar Vamos aproveitar Todo mundo para a cozinha Vamos fazer uma surpresa lagartinha Torta de frutas Que legal A sobremesa que é muito especial Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Pato prepara com uma maçãzinha Menina bota uma tangerina Ele trouxe os moranguinhos para a mesa E Pocoyo decorou com framboesa Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Todas as frutas são uma beleza As uvas e as maçãs, a pataxi e feira Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Que bela torta é uma surpresa A lagartinha esta que é uma beleza Se emocionou e deu um grito E comeu tudo só com uma disco Uma torta de frutas É a melhor torta que há A sobremesa que é bem saudável Bolo de frutas é a mais gostosa Torta de frutas Torta de frutas Torta de frutas Torta de frutas Estas são as melodias Que cantava o rei Davi Pocoyo e seus amigos As cantam assim Desperta, meu bem, desperta Olha que já amaneceu Passarinhos estão cantando E a lua já se escondeu Que linda está a manhã Vi pra te dizer bom dia Viemos todos com gosto Pra trazer mais alegria Quando você nasceu Nasceram os girassóis Quando você nasceu Cantaremos roxo e nós Desperta, meu bem, desperta Olha que já amanheceu Passarinhos estão cantando E a lua já se escondeu Desperta, meu bem, desperta Olha que já amanheceu Passarinhos estão cantando E a lua já se escondeu Estas são as melodias Que cantava o rei Davi Pocoyo e seus amigos As cantam assim Pocoyo e seus amigos As cantam assim Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Seu aniversário Seu aniversário Que felicidade Que dia mais lindo Vamos celebrar Seu aniversário Muitos presentes Todos preparados Vamos lá vendar Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa Vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa Vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa Vai ser pra valer Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Hoje a festa vai ser pra valer Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aqui vem o seu padeiro O padeiro, o padeiro Vem trazer um bom café Gostoso pra Pocoyo Aqui vem o seu padeiro O padeiro, o padeiro Vem trazer um bom café Gostoso pra Pocoyo Aqui vem o seu padeiro O padeiro, o padeiro Vem trazer uma sobremesa Pra que o pato faça pó Aqui vem o seu padeiro O padeiro, o padeiro Vem trazer uma sobremesa Pra que o pato faça pó Aqui vem o seu padeiro O padeiro, o padeiro Vem trazer um bom lanchinho O padeiro, o padeiro O padeiro, o padeiro E traz um bolo bem grande Porque tem uma festa aqui O padeiro, o padeiro O padeiro, o padeiro O padeiro O padeiro, o padeiro Guli, 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 aram-sam-sam Pocoyo tem um novo disco que todos querem escutar É um ritmo divertido que se chama aram-sam-sam Ela vai animar a festa, é um dia especial Todo mundo braços pra cima, porque a festa vai começar Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli, 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 aram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli, 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 aram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam, guli, 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 aram-sam-sam Aram-sam, aram-sam, guli, 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 aram-sam-sam O melhor dessa nova onda, tanto faz como você dança O pato faz o passo do ro-o-o Que mina prefere pular La gatinha está girando e Lula brinca sem parar Todo mundo braços pra cima, porque a festa vai começar Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli, 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 aram-sam-sam 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 Aram, 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 ar